Música Senhoras e senhores, diretamente do Comet Central dos estúdios Panflix está no ar O Comédia Futebol Clube, o meu, o seu, o nosso Comédia AFC Hoje o programa, todas as semanas, mas hoje promete demais Não é, Paulinha? Promete demais, os convidados de hoje tem uma energia pura E vamos falar, hoje o programa tem periculosidade máxima Caralho, foi uma palavra difícil que eu não sei falar, não é não, Boni? Hoje, pessoal, eu não vou falar nada, eu só vou ficar rindo Impressionante o dia de hoje Ah, o Flamengo perdeu Não, o Flamengo ganhou O Vamp está intimidado, porque esse convidado é mais louco que você Para todo hospício Todos somos loucos Todos somos loucos Eu vou apresentar ele O rei da Supercopa Desimpedidos O maior jogador da história do basquete O meu irmão Ninja Muito obrigado, meu fofinho Obrigado de todo o coração Eu não sou mais louco do que o Vamp Isso aqui não é uma competição, meu braço É uma honra estar ao lado dessa lenda Que isso, cara Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade A gente que está Eu sou seu fã, gata Eu te dedico Te dedico O que eu dedico a você? A minha vida A vida também é demais Eu vivo? Como demais? Eu vivo? Você não vive para os outros? É verdade Para a galera? Não, é verdade Sem toda razão Eu vou falar uma coisa para vocês Você falou que não vai ter competição Mas na verdade, esse programa é cheio de competições Vai ter Mas vocês já sabem quem ganhou Vai levar tudo Aí tem competição para vocês Para vocês tem competição Eu estou tranquilo Eu já sei como eu caminho em cima do planeta Terra Muito bem Campeonato Vamos, meu amor Já que ele destacou Vamos destacar o primeiro destaque Eu acertei Flamengo ganhou do Galo Mineiro Eu falei aqui O futebol é maluco, cara O Flamengo só errou o Atlético que ele tinha que ganhar Não, mas tá bom O pessoal xingando o Renato Não, ele é o meu sogro Eu consigo no dia No dia Tá cheio de sogro você e o Mânio Ele é seu sogro? Meu sogro Tá cheio de sogro Meus parabéns Eu vou mandar um abraço Seu Mauro, seu Márcio Seu Márcio Landucci Seu Márcio Landucci Um grande abraço Ele assiste todos É que ele tá namorando a minha irmã Não tô namorando a minha irmã Não, para A Carol Porta Ip também Isso é uma família sensacional É minha amiga É minha amiga Ele tá na festa O dia que o Flamengo perdeu pro patético paranaense Patético? Patético paranaense Os caras ficam putos Ó, assim com o furacão Os caras ficam putos do patético É, eu postei que eu não consigo não gostar do Renato Gaúcho Ele faz as cagadas dele, mas a gente ama também Então, tudo bem O Flamengo jogou mal aquele jogo Ontem jogou diferente Ontem jogou um jogo Com menos posse de bola Antes de ontem É, antes de ontem Com menos posse de bola Que não tá acostumado Jogando ali meio que no contra-ataque Fez um gol O Chuck Naldo meteu aquele gol lá E jogou, assim Num estilo que não é do Flamengo Mas que se vence também E o Michael Tá sendo um puta de um destaque Enquanto seu amigo Gabigol tá Incrível Incrível o que o Michael tá jogando Ele perdeu um gol Não dá pra falar que ele perdeu Mas teve um lance Contra o Patético Que ele, bicho Ele tribou Ele tribou todas as pessoas E chutou na traga Cara, aquele gol O goleiro pegou o Santos É, o goleiro Ele chutou mal Ele chutou mal Defesa do Santos, né? O goleiro do Seleção Aquele jogo foi o jogo da vida do Atlético Porque o Albani, o Ninja Ele só elogia os caras que são parça dele Se o cara joga bom Não, o Chuck Naldo é bom Mas isso é louvável É louvável Eu acho isso muito bonito Parabéns Pô, elogia, fortalece os seus Fala quem corre do seu lado Fala os caras que são parça seu aí Na verdade, você é parça dos caras, né? Aqui, Renato Albani Rudy Landucci Paula Virena E a Vara Vambeta Renato Albani Rudy Landucci Paula Virena E a Vambeta O Ninja Qual que você torce? Eu torço pro Corinthians São Paulo Palmeiras E Paraná Clube Paraná é meu favorito É o número um O Paraná Clube? O Paraná Clube é o número um Melhor time da história Do futebol brasileiro Graalho azul imponente Garrafincante Completamente nojenta Vila Capanema Vila Capanema E sediou Copa do Mundo em 50 Você sabia disso? Cara, que coisa linda Você é um poço de conhecimento E me passa essas informações Que ainda faz o meu amor aumentar Cara, é demais Vamos usar o hino do Paraná Clube, então Você não vai querer que eu cante aqui É melhor você não querer que eu cante aqui Ele puxou o primeiro Meu Paraná Meu tricolor Eu sou o Camisa 12 Com muito orgulho Sou seu torcedor Meu Paraná Meu tricolor Deixa me dar um barato Porra, né? Cara, isso é amor Isso é amor Me dá um barato Me dá, meu Me dá Mas é o Vamp aqui do Lens Eu perdi um brasileiro pro Paraná Clube Olha aí, cara Série B Que demais Sensacional História, pô É, história mesmo Maravilha E eu vi o Paraná ser campeão Uma vez Campeão paranaense ao vivo Era na época do Caio Júnior Do Borges Sim, sim Sim Olha, a gente perdeu Ao final da Série B Ó E aí, tamo ou não tamo na briga, o Vamp? Tá na briga Flamengo 10 pontos de diferença 10 com 2 jogos No brasileiro vocês estão Da Copa do Brasil não E é o Top 5 agora com você Top 5 do Albany Com as 5 zoeiras Após a eliminação do Flamengo Da Copa do Brasil Eu peguei um Top 5 aqui Porque eu fiquei de saco cheio Na quarta-feira Que o Flamengo perdeu Uma coisa que não acontece Mas o Flamengo perdeu E o pessoal me encheu a porra do saco Aí as 5 coisas que eu anotei Foi o seguinte Primeira coisa Eu descobri Que a maior torcida do Brasil Não é a torcida do Flamengo É a anti-Flamengo Ah, pronto Porque todas as pessoas Impressionante Como todas as pessoas Toma O cara torce pro Bahia Toma O que tem a ver? O cara nem disputa lá Eu acho que foi seu post Com mais engajamento Porque todo mundo aproveitou Quando perdeu Pior que antes do jogo Eu postei Pessoal, eu ia ver Esse jogo no Maracanã Só que eu não pude Que eu tive a entrevista Mas eu vou na final Aí depois o pessoal Mexeu o saco Mas você pode ir na final ainda Mas é legal ver o Flamengo perder É sensacional Aí, todo mundo gosta Tem um bobozinho Por que, Nívia? Eu perdi dois títulos brasileiros De basquete pro Flamengo E eu guardo um Jogando por? Joinville Os dois Joinville Aí você é Mas aí ele tem um motivo Eu tô naos sapatos É, não Mas é por causa disso Igual o Albânia Flamenguista Puta, chato pra caramba É Quem que era o destaque Do Flamengo na época? Quais é? Marcelinho Machado É o dono do basquetebol Marcelinho Machado Marcelinho Machado Grande Arremessador Põe grande nisso Mas ele jogou em muitos clubes do Rio, né? Apesar dele ser flamenguista É, mas o Flamengo Flamengo é onde ele cimentou o legado Sim Segunda coisa Segunda Fiquei meio puto Que o pessoal ficou me mandando Essa frase aí Falando que em dia de furacão O urubu não voa Eu fiquei bem puto com isso aí Porque não tem nada a ver Vai pra puta que pra não Mas o urubu não voa no furacão Já tentou voar no furacão? Isso tá horrível Foi isso que aconteceu Vai pra merda Terceiro O pampeta tá assustado Ele tá aqui É uma noção Tá observando o vídeo canto de hoje Olha Teve vagabundo e viciado Que veio me mandar mensagem Falando, tá vendo? Era melhor o Cene do que o Renato Aí também não Aí esse cara tá de sacanagem Será que não? O Cene? Ué, vai que, né? É, não sabe? Você não sabe como seria O Cene tá no São Paulo Que não tá disputando nem Paroímpa Não, mas ó Ganhou o último jogo Ganhou Não faz isso que a Paulinha já vai puxar pro São Paulo Não é agora onde está aqui no São Paulo Vai soltando que eu pego A quarta zoeira que me falaram Que eu fiquei meio puto também Falaram que nem precisou colocar a grama sintética no Maracanã Pro Atlético jogar Você botou o Twitter do Atlético mesmo Que botou, né? Eles falaram É, no Twitter do clube Que é divertido, né? Lógico E agora a coisa que foi o maior absurdo Sim Que foi Vascaíno Vascaíno Que não vai voltar da Série B Vai ficar na Série B Zoando que o Flamengo perdeu Mas até ali não tinha perdido o CSA Estava acreditando Não, em casa Perdeu o CSA em casa E quer ver zoar O Flamengo E de virada É, de virada Com um pênalti esquisito Perdendo ainda mais vontade ainda de zoar Porque já não tem nenhum prazer interno Ou seja, os caras É o cara que está morrendo É o sujo falando mal lavado É o Flamengo O cara que está morrendo Querendo zoar o Flamengo Ah, mas ela zoeira Não pode acabar E olha que curioso Você falou triste É, o Flamengo Perdeu do Atlético O Flamengo perdeu do Fluminense O Fluminense perdeu do Santos Agora o Flamengo perdeu do Atlético E o Atlético perdeu do Santos Roda o destaque O Patético ganhou do Flamengo Perdeu pro Santos O Fluminense perdeu pro Santos E ganhou do Flamengo Ou seja, o Flamengo O Grêmio O Flamengo perdeu pro Grêmio Momento Paulinha do Renato Albani Agora muito obrigado Mas eu entendi completamente Uma salva de fala Você adora esse tipo de discurso O Mattson está muito bom O Mattson E olha, um recado para a Nath Potira Que depois que ela veio aqui Vampeta O Santos só ganhou O Santos só ganhou É, a gente trouxe boa sorte O seu Paraná só vai ganhar agora Prepare-se O Nath, isso aí é o defensor Que mais participa de... Está jogando É, ele é um ala E se eu não me engano É linduês aí E o Marinho não jogou É, ele foi campeão Na frente paranaense Da Copa do Brasil Campeão da Copa do Brasil E da Sul-Americana É, o Léo disse que é zagueiro E o Santos não está precisando mais do Marinho Não tem mais essa Marinho dependência Precisa ainda Não, mas não tem essa Marinho dependência Conseguiu ganhar Claro que o Marinho ainda é O top, sucesso Mas é bonito de ver Sem jogar com ele E conseguindo ganhar Indo muito bem Agora O Santos voltou a ter uma... Não cai mais Olha como é que está embolado O Santos não cai mais do que Está tudo embolado Voltou até uma esperança O Santos estava na zona de remachamento Ganhou o jogo Foi para décimo primeiro Está muito embolado Dois jogos seguidos Mas ele está todo apertado ali Está ruim para o creme Você pode apostar Você pode calar com o muro Não, não pode Aposta é essa? Se alguém quer O que é? A última... O Rude O Rude Deixa eu falar uma coisa As últimas apostas Que o Rude fez Comigo Ele perdeu Inclusive O segundo Mas eu estou falando O segundo O segundo programa Que a gente teve Ele vestiu A vida do São Paulo Se a gente tivesse apostado No Libertadores Ela teria vestido Mas eu não aposto Que o senhor Era de apostar Agora você Pode falar com confiança O que eu aposto aqui Se o Santos cair Vai Dá uma Dá uma cesta básica Para o doido Você é a menor Uma coisa que presta Para a comunidade Então eu vou torcer Para o Santos cair Não, eu tinha uma ideia Tinha uma ideia Você vai vestir de baleia Tá bom Eu dou uma cesta básica Se o Santos cair Eu dou uma cesta básica Vestido de baleia Uma? Quantas você acha? Uma? Quantas? Uma já Tá bom, já é de codação Não é de codação mesmo Foi o ninja que mudou Uma Uma Eu dou a quantidade Se o Santos cair em 15º Eu dou 15 cestas básicas Tá bom, mas você pode fazer isso Vestido de baleia Pode direção Pode Afantasiar Pode sim Fechado Fechado Então Quando eu falei nu Ele deu um susto Aqui o suíte Não faz isso Tá bom, tá bom Só possa Você vai enganar a equipe de direção A equipe de direção não quer você nu Mas você vai vestir de baleia Aí você mostra a bunda e fala Baleia branca Muito bem 59 segundos aleatórios É o novo quadro do programa Roda aí Que isso, Paulinha? Ninguém entendeu É o seguinte Cada semana alguém vai escolher um tema e botar o outro na roubada Eita Eu vou começar hoje, vou puxar o tema Você vai ter um minuto, Vampeta Pra explicar pra gente O que é O que eu escolhi O porquê O lugar de mim Eu amo você Isso é verdade Eu amo você Você e o Ninja estão no mesmo patamar de amor pra mim Tá bom Você vai ter um minuto A ideia é que o Ninja pode ajudar Pra explicar o que é o futebol americano O que é a NFL Pode ser? Pode Então peraí um minuto Vai ter um minuto? Vai ter um minuto? 59 segundos 59 segundos, desculpa É isso aí Então, valendo Primeiro que eu não assisto Eu acho ruim pra caramba Não sei Não sei regra Tá Meu forte é basquete Qualquer um objetivo Meu forte é basquete Basquete, futebol Mas é NFL Eu entendo porque você escolheu o cara errado O cara tem que pegar a bola Ajudá-lo Ajuda, por favor Não é o que o Tom Brady joga não É o que o Tom Brady joga não É o que o Tom Brady joga A gente é só com isso A NFL é a National Football League É a liga de futebol americana profissional Onde existem muito poucos jogos Por isso que é uma grande paixão americana E... Onde tem o Super Bowl, não é isso? O Super Bowl É o maior tempo É o maior tempo É o maior tempo É só isso que eu sei Eu não assisti o jogo Mas qual é o objetivo do jogo? Posso fazer uma perguntinha que vai ajudar? Fazer um touchdown Eu quero uma pergunta Por que chamar futebol Que é fute é pé E bó é bola Se eles estão segurando com a mão Não, mas tem pique Tem o fio de gol Não, mas você chuta também Tem o fio de gol Tem o fio de gol Tem o pique, tem o punch Ah, mas tem uma Uma Eu sei que o Tom Brady disse Deu bem Deu de campo e fora Só Esse joga a bola, hein? Esse é o Pelé, né? Rudy Landucci Você sabia que eu já trabalhei De Lanterninha No estádio do Cleveland Browns Por uma temporada inteira? Não 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 sabia Eu trabalhei lá Cleveland Browns O que o Lanterninha faz? Lanterninha Você chega com o convite Eu falo aonde fica o seu assento Ah, sério? É No seu show de teatro É isso No seu teatro Não, eu sei Quando você fizer um show No Cleveland Browns Stadium Você vai estar lá E eu faço questão De trabalhar pra você De Lanterninha Indicar a galera Onde que eles vão sentar Que legal Você já pegou Com uma celebridade lá Que estava perdida Não sabe onde você entrar Não, porque eu ficava Na parte Na sessão Lá em cima É mais barato Pegava a galera Completamente louca Jogando no jogo É, porque ela tem uma tradição Muito grande No futebol americano Que o jogo começa a uma hora da tarde Vai dar umas cinco Geralmente Dá umas quatro Mas a gente tinha que chegar lá Sete horas E a partir das oito horas da manhã O pessoal começa uma festa Que chama Tailgate Porque só tem um jogo por semana A Vampeta E tem dezoito jogos na temporada Se eu não me engano Só nove em casa Então são muito poucos jogos São dezesseis jogos, né? Então, assim Aí você tem É, aí você tem Aí o pessoal começa uma festa Às oito horas da manhã No estacionamento E uma hora entra no estádio Quando ele entra no estádio Ele já tá um turbinado Já tá um grato Nossa E o Tom Brady É o Pelé Nessa fita Ele tem mais título Do que qualquer time É Mas o pessoal Não tem nenhum lugar Se contar só a NFL, sim Porque o Green Bay Se contar antes da NFL O que era antes Tem mais Mas se contar só a NFL, sim Eu sei que o pessoal Tá muito curioso com o esporte Mas eu tô muito curiosa Com o local de sentar A gente tem que ir pro intervalo As pessoas respeitam o local de sentar Ou é que nem aqui no Brasil Que pode sentar qualquer lugar Ah, eles tentam sentar Em outros lugares também Eu geralmente ajudava a galera Eu falava Ah, vocês podem sentar ali Que não tem ninguém Mas quando o pessoal chegar Eu vou pedir pra vocês saírem Beleza? Beleza E ó, você continue sentado aí Que a gente vai pro intervalo E volta daqui a pouco Mais destaque Com joguinhos legais Olha Pois não? Boa noite Eu sou a mãe da Catarina Vim buscar ela A única Catarina Que a nossa filha conhece É... A amiguinha imaginária dela Nossa, se não era um susto É essa mesmo A Catarina Olha lá Oi, filha A mamãe chegou Catarina, levanta Que falta de educação Tá todo mundo te olhando Olha que coisa feia Olha Opa Que isso Não precisava pisar nela Não, não foi por bom não Isso não é educar uma criança Vem, filha Vem com a tua mãe Vem Ah, mas não chora Tchau, Catarina Tchau, Catarina Boa noite É, que isso Olha a criança Foi mal Mas com a criança Marina, amiga, me ajuda O que que houve? Amiga, me ajuda Pera só um minuto Ô, Pedro Roberto Dá pra você fingir alguma utilidade E tirar o Lucas de dentro da privada? Obrigada Fala Marina Que isso? Pedro, o que que é isso na boca do teu irmão? Isso é cocô? Amiga, presta atenção Eu tô muito ferrada Muito ferrada O que faz? Inferno E da próxima vez eu vou acertar, hein Amiga Eu acho que eu cometi um crime E daí? E daí que eu tô desesperada aqui Eu posso ser presa Fica aí onde você tá Que eu já tô indo aí Tá? Me espera Eu vou confessar esse crime Fui eu que fiz Você fica no meu lugar Desce do lustre Agora, Pedro Vocês acabaram com a música? Viaje em safários É Tailândia ou Cusco Escócia Iwata no Japão Lembra, Leninha? A gente tem Silver Strand Beach Montreal Maringá Eu amo comprar Sabe dar dinheiro Pro povo na rua Rico que é rico Ver poesia na pobreza Andam comentando Que eu sempre tô com um copo na mão Por vocês E pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sextou muito! Tem filme toda sexta, 11h40 da noite, aqui no Homem de Senda. É isso aí, senhoras e senhores, a gente falando ainda da NFL, dos Jogos aqui, voltamos com o Comédia Futebol Clube aqui no Comet Central, nos estúdios Panflix com o Ninja, esse maravilhoso convidado. E vamos para o destaque, cuidado, Galo, porque o Palmeiras está chegando, meu irmão! Ah, peraí, Pauliano, nem te vejo, você está tão para baixo que eu não te vejo. Um abraço para o Grêmio, uma segurada aí. Ó, Diego Souza que comemorou dançando e depois, como diz o Lucha, Rafael Vegas, dois e o... Um abraço para o Grêmio, caiu, caiu, caiu. Você parece o Breno Lopes, cara. Eu sou o Breno Lopes. Tá bom. Eu só vendo você falar desses episódios, fazer um gol é sempre muito espetacular, meu brother, principalmente num time desse. Hum. Ó, a imagem do Grêmio é aquela briga que teve no estádio ontem, briga para... Com o distanciamento social, né? É, é, é. Cara, impressionante. Os caras ficavam aqui, ó, parecia que... Parecia que eu tinha puxado, cara. Tem aquela brincadeira, não tem aquela brincadeira que você fica assim, ó, para pegar o dedo? Parecia, os caras ficavam assim, ninguém se acertava. Não, parece cachorro. Sabe quando tem cachorro, um atrás da garra, todos os dois segurando? É, é. Bravo, né? Aí quando você solta... Cara, impressionante. A situação do Grêmio... Já era, eu acho. Já foi, para mim já foi. Mesmo com dois jogos a menos? Com dois jogos a menos, que é... Essa semana ele tem Atlético Mineiro e Internacional. Nossa senhora. Tem um Grenal no final de semana. Vou torcer para ele, ó. Um Atlético em Minas e o Grenal no estádio do Inter. Não, o Grenal é sempre uma rodaria. O Grenal pode ser qualquer situação. É sempre empate também, né? É sempre ir contra o Galo. E empate sem jogo, né? Vou torcer para o Grêmio, mas eu acho que não dá contra o Galo. Muito complicado. Não, o futebol é aquela caixinha de surpresa, né? Que nem a gente falou, o Santos estava indo mal, mal, depois a gente ganhou dois jogos. Grêmio, dá para acreditar que o Grêmio em 2016, a posição que estava, o lugar que estava, como o Grêmio está agora, como está... 17 ganhou Libertadores. 17 ganhou Libertadores e agora... Mas vai ser de queda para o CLB. Mas, ô, Nígia, o time do Grêmio não é ruim, apesar disso. Só que o ciclo é lógico. Sem dúvida, tem uma grande diferença entre você estar brigando pelo título e você estar muito mal na temporada inteira. Não é do dia para a noite que você vira. Lembra que tem ação, 27 de rodada, 26 na zona de rebaixamento, cara. Olha só que loucura. Passou o campeonato todo ali, com os quatro piores. Só na bacia das almas. É, a chapa está quente. Ó, com todo o respeito ao Palmeiras, eu estava torcendo para o Grêmio. É claro, mas você é do Paulino, eu entendo. É, e quando empatou o jogo, hein, eu acreditei, aí o gol foi impedido e eu falei, ai, não acredito. Ah, no final do jogo, o Grêmio empatou. Por isso que os caras invadiam para quebrar o o VAR, né? Vai perder mão de campo. Vai perder mão de campo ainda, vai ter isso. Não, exato. É capaz de jogar a Série B, você vira o jogo sem mão de campo ainda. Posso falar? Sabe qual que é o motivo de homem ficar brigando assim e quebrando o VAR? É porque tem uma frustração. Homem, às vezes, é educado que não pode chorar, que não pode lidar com os próprios sentimentos. Aí fica frustrado, sente dor e acha que tem que ser machão e quebrar alguma coisa, gente. Você não chora ali? Eu assino embaixo, porque eu já ia começar a chorar ali mesmo. Choro cura tudo. Choro, ele lava a alma. É verdade. Nossa, eu tenho vontade de chorar agora. De emoção. É verdade, alegria. Mas você tem um ponto fantástico aí, o homem tinha que chorar em vez de brigar. Eu choro pra caramba. Você chora? Muito, muito. E você vai chorar? Chorou na rampa? Aonde? Aonde? Aonde, Nígia? Chorou aonde, Nígia? Na rampa. Ô, Nígia, você vai chorar emocionado agora, porque a gente tem um quadro pra você. Poxa! Arquírito que eu tava falando sério? Não. E se? Não, mas o quadro é pra você. É o e se? Já estamos no quadro? Vou botar pra você na tela personalidades do basquete. Puxa, Cris. Comparando com personalidades do futebol. E se? Bacana. E você pode mudar. A gente vai colocar a personalidade, você fala, não. Essa eu comparo a tal jogador. Poxa, bacana. Vamos lá, solta aí. Caramba, que cobrilhante. A Iverson com o Ronaldinho Gaújo. Nossa, que comparação maravilhosa. Dois monstros, dois ídolos. Sabe? O Alan Iverson mudou totalmente a cultura, né? A cultura... Ele mudou a cultura de rua também, né? O estilo, né? Mudou tudo. Alan Iverson levou as tatuagens pro jogo. A manga, não tinha a galera que usava a trança no cabelo. Sabe, Alan Iverson mudou o jogo sem falar que era um atleta extraordinário. Ele também canta igual o Ronaldinho? Todo mundo começou a... Canta. Ele também canta. Ele tem um disco de rap. Ele é o maior ídolo do Seven. Ah, com toda certeza. Ele e o John Beard, né? Ah, é. Mas não tem nem o John Beard da atualidade, né? Mas em termos de estatura, de magnitude... É, o Alan Iverson mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Os caras começaram... O pessoal começou a andar na rua com trança, com essas paradas na cabeça. Não tinha isso, né? As tatuagens não eram assim. Não tinha. E eu tive o prazer de conhecer essa lenda. Ele teve o prazer de conhecer você. Eu tive o Alan Iverson duas vezes. Tá brincando? Já. Esse aí, pra mim, ele tem um lugar especial no coração. O tratamento dele com a gente é a coisa mais extraordinária. Mas por que eu digo isso? Porque isso eu conheci quando eu tinha 16, 17 anos. Eu era só um juvenil do Palmeiras. E o tratamento dele já foi diferenciado aqui. Irado. Eu conheci ele aqui em São Paulo e depois lá em Cleveland, num jogo do 76ers. Esse daí é fantástico, cara. Parabéns, Diogo, pela comparação perfeita. Mas é perfeita a comparação com o Ronaldinho. Jordan e o Pelé. Ah, sem dúvida. Que comparação. Nossa. Nossa. Vamos ficar. Caramba, eu tô com vontade de ir na TV e dar um abraço. Vai lá. Vai lá, Lígia. Pode dar um abraço na TV. Dá um abraço aqui, cara. Esse cara aqui. Você é louco. Você também não me escapa. Obrigado, poxa. Você também não me escapa. Caramba, isso é a grandeza, a realeza. Sabe, a realeza. Isso é um sinônimo de excelência. Sabe, em qualquer área, em sua excelência, você é o Michael Jordan da parada. Eu vi a série, né, o The Last Dance, três vezes já. Olha que coisa linda. E você já viu o filme do Pelé? Não, eu não sou chato. Documentário do Pelé também tem. Eu já vi. Você viu, Vão? Só que eu errei todas as perguntas do Pelé na semana passada. Você viu que na semana passada você falou do filme? E o Michael Jordan tem inteira. As comparações ali tá dez. Não, não tá dez. Próximo. Muito bacana. Próximo. O Curry e o Messi. Pô, muito válido. Muito válido. O que o Leonel Messi fez nos campos, né, ele mudou também o jogo, né, aquele baixinho, nervoso. Fez e faz, né? Porra, fez e faz. E ali o Stephen Curry é a lenda. Que também não é tão alto. Não, não é. Então, assim, o Alan Iverson e o Stephen Curry, assim, eles trouxeram, popularizaram, vamos dizer, ainda mais o basquete, porque o basquete é pra todo mundo. A galera criou esse estigma, né, que o basquete precisa ser gigante e não precisa. Só precisa jogar. Só ele é de milho de três, ninguém é. Você falou meus dois ídolos, ô Peter, cara, né? Red Miller. Red Miller. Olha, mas tudo bem, mas eu, um em setenta, não tenho a mínima chance nem de brincar. Ué? Olha, então vamos lá e deixa eu educar este otário. Conta pra ele. Porque precisa. Eu joguei em Cleveland, na Liga de Verão, com um rapaz que chamava Earl Boykins, que tinha um metro e sessenta e cinco e ganhava onze milhões de dólares. Qual é a sua desculpa, imbecil? Puta, que eu pari. Tem que pegar pesada com ele. Eu adoro trouxa. Eu salivo. Tinha um cara, eu não vou lembrar o nome, o Ninja vai lembrar o nome dele. Eu não quis bem pra fazer isso. Outro dia eu vi uns lances do cara, ele tinha, nosso tamanho, por aí, um em setenta, eu não lembro o nome dele, mas ele enterrava pela NBA, ele jogava, não lembro o nome dele. Tem o Spudy Web, tem o Nate Robinson, tem o Raul Neto, tem o que? Raul deve ter um e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito, vai. Ele não é tão baixinho, não. Ele deve ter um tudo que está feito. Inclusive, mandar um beijo pro Raulzinho, ele é fantástico. Raul Neto, o Raulzinho morreu, agora é Raul Neto. Raul Neto. Raul cresceu. E tá jogando. Puta, cê tá jogando. Tá jogando. Tem que ter um e oitenta e oitenta e cinco, a gente falou de vários caras aqui. O Raul Neto. Raul Neto, aí é um e oitenta 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 e oitenta. Mas ele falou que não é pra chamar mais de Raulzinho. É, porque assim, eu falei assim, e aí, mano, eu falei pra ele até, né, eu falei, mano, e aí, agora eu te chamo de Raulzinho. Raul Neto. Ele falou, Raul, porra. Falei, Raul, porra. Tá ligado. Falei, né, já conquistou esses tatos. Próximo, Raul Neto. Vamos ver. O Lebron e o Cristiano Ronaldo. Ah, cara, vocês estão, olha, quem que fez isso daí? Tá perfeito mesmo. O Diogo, que é o nosso roteirista e hoje tá de diretor. O Diogo. Um abraço pro Gandolfo, que que tá se cuidando lá. Olha, parabéns. As comparações tá perfeito, né? Tá perfeito. Dois monstros de treinamentos ali. É, dois atletas. Atletas mesmo. Lembrou ele, bicho, ele gasta milhões com o corpo e eu gasto milhões com o álcool. E por isso que ele tá onde ele tá e eu tô onde eu estou. É isso. Então tá onde vem. É isso. O Lebron também não bebe? Não. O Cristiano também não. Não, eu preciso o Shaquille O'Neal e Amaralzinho. Aí não. Caramba, o Amaral é mais poderoso. O Amaral é mais poderoso que o Shaq. Carisma, os dois tem carisma. Caramba, o carisma é idêntico. Isso aí é maravilhoso, cara. Mas Shaquille O'Neal, esse é o cara mais dominante da história. Mais dominante da história. O Brian e Ronaldo. Pucha, perfeito também, cara. Caramba, eu quero dar um beijo no Diogo. O Diogo. Fala, fala pra ele que ele tá assistindo. Olha, Diogo, meus parabéns. Porque tá aí pra mim, né? Apareceu três caras aí que eu pedi de autógrafo fácil. Faltou só um. Qual? Não, não. Shaquille O'Neal, os três mesmo. Kobe Bryant e Jordan e Mike Tyson. Esses quatro aí. Mike Tyson? Isso aí. Pediria o Tyson. É, mas também o Tyson é fenomenal. Aí tá pra mim o agarista do meu pessoal. Aí tá o melhor, os melhores da história. O caminho. Porque é isso aí. O Kobe Bryant é o melhor jogador de basquete que já existiu. Kobe Bryant? É o melhor jogador. O que estamos falando é que o Jordan é o seguinte. Jordan é o Pelé. Jordan e o Pelé tá mais. O Jordan não era nem o... É, o Jordan e o Jordan. É que a gente bota o Pelé pra não comparar com o Diogo. Só que aí o Kobe Bryant é o Michael Jordan. Só que refinado. Você entendeu? Você copiou todo o seu jogo de Michael Jordan e você refinou. Então, com arremesso de três mais preciso. Bate bola melhor. Você aprendeu com ele. Então, em termos de refinado e das horas de treino, o Kobe Bryant é o melhor jogador, o mais completo. Sabe? É desse ponto aí o Kobe Bryant. Aí você tem que... O Luiz já traz entretenimento, conhecimento. Conhecimento, o Ronaldo. Falando em melhor, a gente vai trazer agora o melhor técnico da atualidade. Destaque. Vamos falar do tricolor do Rogério C. Atropelo do São Paulo. O placar não reflete o que foi. 1 a 0. Atropelo. Golhou de 1 a 0. São Paulo perdeu um monte de gol. Olha a alegria da Paula. Mas foi assim, o Flamengo atropelou o Atlético Paranaense também. Eu sei, cara. A gente tá ganhando, ó. Vou falar uma coisa. O São Paulo, Gabriel Sara, fez um gol muito bom. O Igor Gomes, foi alguma coisa aí que o Rogério C. Ele falou no ouvidinho dele, ele tá jogando muito bem. Olha o braço do Liseira ali, ó. Ixi, nossa. Só que eu vou criticar também, porque a gente é torcedor e também reclama. Apesar de muito feliz. É o seguinte, o São Paulo tá desperdiçando muita chance de gol. Então, a gente vê o Rigoni que joga muito bom. Coisa, pelo menos, que tá criando, né? É, tá criando. Mas, por exemplo, quando teve o jogo do Fluminense, Flamengo. O Fluminense teve menos passe de bola, menos acerto de passe, menos chutes ao gol e ganhando o Flamengo. Então, eu acho que o São Paulo falta. Tanto que o São Paulo é o segundo. O Flamengo não perdeu tanto gol quanto Fluminense, não. Mas o São Paulo é o segundo time com menos gols no campeonato. Depois, perdendo só pro esporte. Segundo time com menos gols. É, perdendo só pro esporte. Então, apesar de tá criando, precisa acertar a pontaria. Aliás, menção honrosa pro Mikael, do esporte, que fez um golaço ontem. Mas um golaço. Concorda com ela, ô velho vamp? Melhorou, pô. O Rogério C. disputou 10 pontos, né? Da chegada dele, conquistou 7. Tá bom, pô. E acaba o jogo, ele continua dando aula, né? Tipo, chama o Benício, continua nervoso, acabou o jogo, já ganhamos. Mas se ele perde e faz isso, aí os caras ficam enchendo o saco do jogador. Quando ganha, é legal, o futebol é assim. Ele patou com o Ceará, ganhou o Corinthians e ganhou agora. Isso. E jogando melhor. Fez 7 pontos, né? Jogando bem melhor que o Corinthians. E hoje o Corinthians joga contra a Chape. É. Que foi o momento que o Rogério Ceni conquistou a tua cidade. Mas a gente não vai falar de outro, porque a galera tá assistindo a gente aqui. É, o Comédia Futebol Clube. Beleza, então. Pega a figura. Qual é a figura agora aqui no Comédia Futebol Clube? Qual é a figura aí na sua tela? Põe aí, hashtag Comédia Futebol Clube. Vamos descobrir. Quero que você fale quem vai ganhar o qual é a figura hoje, porque o Albany perdeu semana passada. Cala a boca. Tá chateado. Tá chateado. E é o seguinte, Ninja. Eu. Eu vou te dar essa tiara aqui, tá bom? Por favor, coloque aí na sua cabeça. Eu já meio que escolhi aqui. Sem saber direito, eu escolhi. Por favor, Vampeta. Tá. Cada um tem uma figura na cabeça, eles têm que perguntar. E a gente só pode responder sim ou não. E tem um minuto pra tentar adivinhar quem é a figura. Pode ser uma coisa, pode ser alguém. Sempre dentro do futebol. Nossa Senhora. Vai começar com o campeão da última rodada, o Vampeta. Um minuto na tela, Vamp. Um minutinho na tela. Pode. Valendo. Sou jogador? Sim. Ex-jogador? Não. Estou em atividade? Sim. Jogo no Brasil? Não. Jogo na Espanha? Não. França? Inglaterra? Não, não, não. Na Espanha. Jogo na Espanha? Na Espanha, sim. Barcelona? Sim. Jogo no Barcelona. Eu sou... Griezmann? Não. Eu sou... Ansifati? Não. Eu sou Teisteg? Eu sou Piquet? Não. Eu sou... Pô, joga no Barcelona, rapaz. Calma no Barcelona. Eu sou Busquê? Não. Deionque? Não. Puta que pariu. Peraí. Se eu joga no Barcelona... Ah, eu sou Desce lá ou não? Não. Desce, Jordi Alba. Não. O Barcelona está tão ruim, velho, que está até difícil de achar um atacante. Você falou vários. Eu sou atacante. Sim. Você é um Barcelona? Sim. Porra, que ataque ruim. Eu sou holandês de Pai? Não. Porra, então Deionque, de Pai. Debele. Debele, de Pai, de Filho. Não, então vamos dizer. O time está muito ruim. Não pode... Não, é Agüero. Aê! Não é. Está acabando, velho. Não. Não é acertar o Barcelona... Não. O Barcelona, do jeito que está, não pode ganhar mesmo. Peraí. Quebrou, velho. Hoje eu tenho que perder mesmo, porque o Barcelona está horrível. Se eu fizer em seis segundos e eu perdi o treino, eu não lembrei. O De Pai, que inclusive fez um golaço. Então, mas o Barcelona me fez perder a semana nas apostas. Faltou nos sete segundos e eu quero parar porque eu falei. Vai botar Agüero no chope do... Mas, ó... Agüero. Agüero, amigo. Ele que foi jogar currinha. Você me deu, ó. Eu estou vendo aqui, ó. A gente está vendo de todo mundo aqui. Vai ser difícil para todo mundo. Acho que eu vou ganhar, viu? Viu? Fica lá no final. Vai ser culpa minha. Hoje está difícil para todo mundo. Vai lá, vai lá. Paulinha, você. Está todo mundo olhando para mim com cara de assustador. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Um minuto na tela, Paulinha. Sou jogador? Calma. Valendo. Sou jogador? Ex. Tá, eu sou ex-jogador? Sou Pelé? Não. Sou Zico? Não. Sou Ronaldo? Não. Sou Ronaldinho? Peraí, melhor eu falar mais... Sou Rogério Senna? Não. Sou... Maradona? Não. Sou... Peraí, melhor eu procurar mais... Eu sou brasileiro? Não. Não. Tá, eu sou francês? Sou Zidane? Não. Eu sou... Não sou francês. Não. Sou argentino? Não. Não. Sou... É... Os caras estão bravos com você. Comigo? Por quê? Porque não pode falar país? Eu sou nenhum grito, velho. Eu escutei, não pode falar país. Vai, vai, vai. Tá, mas eu joguei no Brasil? Não. Não. Eu joguei na... Seleção? Sim. Sim. No seu país? Sim. Não sou brasileiro, não sou argentino, não sou francês, não sou... 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 É... Sou, 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 sou. Você me fez ganhar. É, o Rudy fez... Volta a fazer a pergunta chave. Chave... Ah, eu sou o Hugo Chaves? Não. Não. Errou. O Hugo Chaves era um dos maiores artilheiros que já existiu. Caramba. Hugo Chaves. É o Chaves. Eu ajudei também, cara. Pô, você tem que, ó... Se você for da pista, tem que dar... Foi com 7 segundos. É, mas 4 segundos passando dele. Se tivesse falado... Mas ela votou, ela errou. Não, é, mas se você for da pista, vai dar... Mas eu podia ter ganhado dele. Mas, cara... Ah, olha o pampeta, cara. Não, 4 segundos eu fui... É. Você foi com 7, porque os outros tem que... É... Mas a gente é Corinthians. Mas posso falar... Eu já... Quando falou chave... Quando você falou chave, eu já falei... Já perdi, já era 4 segundos, eu falei o Hugo Chaves. Não tinha mais o que fazer. Tá ótimo. Vamos com o Ninja, então, agora. Tá bom. Ninja, um minuto na tela. Vamos lá. Valendo. Eu sou jogador? Não. Não. Ex. Ex? Eu sou brasileiro? Sim. Sim. Ronaldo? Não. Neto? Não. Pita? Não. Silas? Não. Veloso? Não. Jogo no Palmeiras? Não. Joguei no São Paulo? Não. Silas? Veloso. Joguei no Flamengo? Sim. Zico? Não. Boa, no Mengão, cara. Agora me dá um brambor. Mengão, tem muitos craques. Caramba. Ronaldinho? Não. Não. Caramba, me apagou todo o jogador de Flamengo agora. Pergunta o que ele tá fazendo agora. Tipo... O que ele tá fazendo agora? Não, eu não vou falar isso. Paulinha. Não, pensa... O que ele tá fazendo agora? Não. Não, não literalmente isso. Ele vai ter que engolir a Paulinha. Caramba, cara. Essa foi uma dica, Tani. Ele é parente de um cachorro. Pergunta. Caramba, é ele? Não, é o marido da galinha, né? É o marido da galinha? O galo? Quem é o galo? Nossa, também. Pode olhar, pode olhar. É o Zagalo. Caramba, o Zagalo, cara. Não, mas não era literal. O filho dele mora perto de casa. Não é logo você, Zagalo? Mora perto de casa, o filho? O filho dele mora perto de casa. O filho dele mora perto de casa. Pela aqui, sabe o que você ficou muito bom? Se você pensasse em técnico e ia tipo... É, muito bem, cara. Fez depois. A saúde cagou o jogo. Não, não, a minha esperança é você. É, né? A minha esperança é você. Sempre. Pra salvar o meu emprego. Mas, o Zagalo, você viu que era 31 segundos. E você tinha que chutar todos os jogadores do mundo. E o Flamengo, você já falou, a cabeça já faz assim. Não vou conseguir. Não, eu passei a dica pro Vamp, eu falei, ah, beleza. Alguém vai acertar bem, mas vocês estão mal hoje, o que eu vou fazer? Tá difícil? Um minuto na tela. Isso pra você aí, só com ajuda. Você tá fudido, Deus. Um, dois, três, valendo. Eu sou uma pessoa? Sim. Eu sou o jogador? Sim. Brasileiro? Sim. Jogo no Brasil? Sim. No Série A? Sim. Flamengo? Não. São Paulo? Não. Palmeiras? Não. Fortaleza? Não. Galo? Não. Jogo no... Puta que pariu, Fluminense? Não. Inter Grêmio? Não. É, caralho, jogo... Vai me ferrar, hein? No... Puta que pariu, Puta que pariu. Jogo no... Ceará, no Cuiabá? Não. No... No... Bahia? Não. No Ceará... Caralho, qual time que eu jogo? Na região sul, sudeste? Não. No norte, nordeste? Não. Sul? Sim. Inter? Não. Grêmio? Não. Porra, quais são os times do sul que estão na Série A? Se não é Inter ou Grêmio? Do sul? É. Eu jogo no Atlético Paralense? Sim. Ah, esse me salvou, moleque. Que cara ninja, meu. Caramba. Me salvou, eu falei. Vamos. Cara, eu nunca vi ele tão pressionado. Foi demais, hein, mano? Eu tô aqui logo pra mostrar o tempo. Caramba. Nossa, foi bem. Eu nunca vi ele tão pressionado. Esse arrombado acabou com o Flamengo. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Fica aí que ainda tem as perguntinhas apituáveis. Bora. Música 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 Sextou muito Tem filme toda sexta 11h40 da noite Aqui no Tome de Centro Sabe como é passar umas horinhas Com a família Kyle? É uma brasa, amor Exatamente, bom demais Olha só como é divertido Por isso a gente tem maratona De eu, a patrão e as crianças Duas vezes por semana É isso aí Quatro episódios por dia Toda quarta e sexta A partir das 10h da noite Eu não sabia que eu tinha opção Só que no Come de Centro Então tchau Quer mais A Culpa é do Cabral? As zoeiras que não vão pro ar O Rodrigo tem um olho tão esmugalhado Que toda vez parece Que eu tô contando um segredo pra ele Momentos hilários de bastidores Aquele ali é o Cambó Tô decorando o texto E quadros mais que exclusivos Vamos jogar o acerto ou chupa Se vomitar a audiência vai Você pode ver tudo isso No Instagram, Twitter, Facebook E YouTube do Comedy Central Brasil Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no nosso canal no YouTube Deixar like nas nossas redes sociais Arroba Comedy Central BR Redes sociais aí, ó Toda hora tem vídeo novo Da hora demais Eu tava indo pra uma festa E eu armei meu cabelo Coloquei pra cima mesmo Chamei o motorista de aplicativo Quando eu fui entrar no carro Será que cabe? Aí eu olhei pra ele assim Na lata Falei Cobre sua língua Privilégio branco Que é o pleonasmo Que você é privilégio Já com certeza de branco É Primeiramente eu já vou te pedir Uma coisa que você tá aí Num lugar de fala que já não é teu Já achei errado isso aí Você tá falando um monte de groselha Agora sim com certeza A gente vai poder falar Sobre privilégio branco Voltamos Com o Copéia Futebol Clube Aqui diretamente do Copéia de Centro A Paulinha gostando Falando bastante, né Paulinha? Muitas avisagens aí Como é que tá aí no campo? Tá tudo muito bem aqui no campo Não sei se você gosta de uma Muito bom, Paulinha A gente vai pra um quadro agora É personagem mesmo? Caramba, a Paulinha é fenomenal A Paulinha é o destaque do programa Cara de um, focinho de outro A gente vai descobrir Personalidade que se parece Personalidades que se parecem muito, Paulinha O que você achou? Eu Que não Calma, calma Albano Vou Calma, cara Calma Vamos lá Primeira comparação aí Vocês vão ter que falar Quem que parece Olha ele, olha ele Olha ele Caramba Eu ia falar ele agora Quem que esse cara parece? Albano Eu sou eu É você, Albano Eu sou eu Eu tenho a conta bancária dele Ele é o que? Fala quem é ele Ele é o dono do City Como é que é o nome dele, ô Vapeta? Shake Man Sei lá Bim Dá um sorrisinho Shake Bimba Mansur Mansur Bimba 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 Bimbada Olha o sorrisinho Caramba Mansur Bimbada e Renato Albani Bimbada Eu sou bom na Bimbada E eu queria ter a conta bancária desse cara aí Vocês nunca mais iam me ver na vida Qual clube você compraria aí, Albani? O Flamengo? Não, não precisa, cara Mas é meu dinheiro Que precisa O clube que precisa Eu compraria o time do Espírito Santo Sim Pode ser, sei lá O branco, o Desportiva, o Serra Camisa do Esportivo Saldanha da Gama Linda Saldanha da Gama É verdade E compraria e faria estourar o que a gente merece Albani, não deixa seu cabelo assim com o bigodinho Não faz cabelo dele, não combina com você Próxima Obrigado Próxima personalidade Com quem? Do futebol Nicolas Cage Do futebol? É, do futebol Com quem que ele parece? Mosquito Mosquito Ele não parece Rogério Ceni não, por causa do tamanho da testa? Caramba Caramba Que visão é essa? Vindo os comentários Mas apesar dos comentários, eu não acho que parece tanto Não, mas eu vi aquela cara do mosquito ali Tá lembrando o Nicolas Cage em alguns filmes É Qual filme? Aquele que ele tem um Wilson Que leva Não, esse é o Paulo Esse aí não é o Nicolas Cage Mas tudo bem Com quem do futebol? Com quem do futebol se parece com Pedro Cardoso? O zagueiro do Grêmio O, pô, eu esqueci o nome Jeromel 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 Parece mesmo Jeromel Parece mesmo É E ontem foi o humor que eles fizeram mesmo, né? É, ontem foi É o Jeromel, o Agostinho Joga muito Jeromel, hein? E no primeiro tempo ele saiu voltando e falou Não, a gente vai se recuperar, vai conseguir fazer E não fez nada Não conseguiu Próximo Com quem o David Guetta se parece com o futebol? Com o meu irmão, com o meu irmão Fábio Parece muito Não, mas não é o seu irmão De Guetta? Parece com o que? Vamos lá, uma foto com o meu irmão Fábio Brincadeira, ó Ai, ai, cara Parece o pior melhor do mundo da história Esse é o mais parecido até agora O pior melhor do mundo da história Caramba Luca Modric É Próxima personalidade Depois o meu irmão também parece Com quem do futebol que a Fernanda Torres parece? Eu? Ah, peraí, bicho Eu? Vai, Ninja, chuta aí Quem que ela parece? Quem que ele parece? O Maradona? O Maradona? O Maradona? O Maradona? Quem é? Quem é? Caramba, cara Bota aí pra gente ver O Maradona vai saber Quem será? Quem será? Nossa, parece o olhar O olhar parece Caramba, Fernanda Torres É o Valtino Não, Fernanda Torres, não é me engano Caramba Caramba Ele é marcada, bonito O Valdívio é bonito pra levar pra casa Próximo aí Meu Deus Com quem que o Corcunda de Notre Dame parece com futebol? Com o Amaral? Não, não, não tem nada a ver com o Amaral Mas é porque nessa foto tá com parecido Desculpa, não, não tem nada a ver Com o Amaral Legal porque o Amaral tava marcado na próxima semana, não vem mais Não, não, não tem nada a ver Com quem, compaeta? Desde Beca? Desde Beca, vamos ver O Ribeirinho Ah, caralho Mas é o acidente dele Ah, é o acidente dele? Já falou bastante sobre isso aí Tem uma coisa que lembra mesmo Próximo O rosto Temos mais um? O Sylvester Stallone, quem que parece, Ninja? O Amaral Caramba O Amaral Todo mundo ela quer achar agora O seu irmão, né? Não Eu tô tentando dar uma conversada com o Amaral O que parece o Stallone, cara? Não é o... Diego Milito? É isso aí Nem sabia que esse cara era jogador É o irmão do Gustavo Milito Ken Reeves Ken Reeves Se parece com quem? Ô, Vampeta, se parece com quem? Rodrigo Caio Olha a foto O nome parece com o nome do Kahneman Vamos ver com quem ele se parece Rodrigo Caio Caramba Vai, faz aí, Vampeta Pega o mais moleque que ele Já dei machi do que ele O Vampeta vive dentro da Matrix mesmo Qual é? Você gosta do filme? Porque o Vampeta é cinétulo Qual é o ator Velocidade máxima Qual é o ator que tem a bunda mais feia de Hollywood? Qual? Ken Reeves Muito bem É uma figura esse Albani Figurinhas do Vampeta Agora no Comédia Futebol Figurinhas do Vamp A gente ia botar essa figura Você ia ter que contar uma história com ele Se não tivesse, você inventa Ronaldinho Gaúcho O Dentus Brasil e... Brasil e Inglaterra Copa do Mundo, né? Porra Aí O bicho pegando Ele é expulso nesse jogo Mas faz aquele gol, né? Ele é expulso? Ele é expulso Mas aí a gente joga com 10 A Inglaterra sai na frente 1x0 A bola O Michael Oi faz 1x0 Rivaldo empata Aí Rivaldo empata E Ronaldinho faz aquele E todo mundo fala O Rogério Cini ficava gritando no banco O Simon, o goleiro da Inglaterra Joga fora do gol E o Ronaldinho vê A falta Muita gente fala Ele foi cruzar Ou foi fazer o gol? O Rogério gritava no banco Que o... Ele tava fora do gol E aí todo mundo pergunta Foi qualidade Foi cruzar Ou viu o goleiro fora? Eu acredito no Ronaldinho E no que o Rogério falou O Rogério falava A gente tava no banco Qualidade do Ronaldinho Se sou eu que faço aquele gol Era sorte Depois ele vai expulso Ele vai expulso no jogo O Brasil joga com 10 Ele vai expulso Fica com 10 Aí vem a Copa do Mundo Aqui no Brasil Eu joguei no Paris Saint-Germain Mas também vem a televisão francesa Pra fazer uma matéria E perguntar sobre o Ronaldinho Gaúcho Falou... O que você lembra do jogo Brasil-Inglaterra? O Ronaldinho foi cruzar Ou foi fazer o gol? Ele falou Abraço pro David Beckman Grande E um abraço pro Gaúcho Meu parceiro Então pra vocês aqui na bancada Pra vocês da bancada aqui Que gosta muito de basquete também Poxa, fantástico Ele foi cruzar Ou ele viu o goleiro fora no gol? Foi cruzar Pra mim ele foi cruzar Não, o gol foi de propósito Pra mim foi cruzar O Brasil é engraçado Golaço Não, golaço não tem a menor dúvida Não, não Pra mim ele fez o gol Porque é o seguinte É o Ronaldinho Gaúcho Você acha que ele ia errar um cruzamento naquele tanto? Acontece, cara Não acontece Você, Paulinha Ele abriu muito ar Ele é o Ronaldinho Gaúcho Não é ele Olha, eu... Eu acho que foi gol Acho que foi gol Isso é muito legal Parece que foi um Fazem 19 anos Uma carreira Isso foi em 2012 A Paulinha acho que foi gol Estamos em 2021 19 anos Gol foi Eu acho que foi gol Foi gol E que o Brasil foi campeão depois Olha o tanto que o VAR dela demora 19 anos depois Ela validou o gol Não, que foi gol foi Mas foi gol de gol Mas isso é verdade Ou é parte do personagem? Eu acho que não sei o que é Foi Bateu pro gol Eu não sei Quem vai ganhar O apita o árbitro Vambora Amém O apita o árbitro Olha o Vampeta contando histórias Que a gente não pode contar aqui Bacaninha O apita o árbitro Perguntas para... Marília Cabela O conversa aqui Perguntas para homenagear A Copa do Brasil Homenagem Ah, vai pra merda É esse o tema? O álbum... É, esse é o tema A gente vai colocar a pergunta na tela São quatro alternativas Eu não quero responder É individual A prova A brincadeirinha Cada um põe a letra aí São sete questões Vamos lá A primeira na tela aí Qual time conquistou mais vezes A Copa do Brasil? Cruzeiro, letra A Grêmio, letra B Palmeiras, letra C Ou Corinthians, letra D Vamos lá Eles estão respondendo Ninja Não tem a mínima noção Claro que tem, senhor Otário Como você vai saber O que está dentro da minha cabeça? Caramba O cara agora ele quer... Ah, não, meu Muito bem Vamos ver Acabaram aí? Acabou Ele tá tentando copiar de alguém Legal, já mostraram a resposta Acabou, acabou, acabou Vocês estão no suíter, hein? Letra A, letra A Deixa eu ver no Ninja Letra C eu sabia que ele não sabia Letra A Todo mundo pontua Menos o Ninja Próxima pergunta É Eu tava desenhando o balãozinho O suíter tá mais rápido Que o Grêmio pra série B Mas vambora Segunda pergunta aí Dois jogadores estão empatados Como maiores artilheiros Na história da Copa do Brasil Com 36 gols Quem são eles? Romário e Fred Fred e Viola Romário e Viola Paulo Nunes e Ozeas A, B, C ou D Calma com a resposta Pelo amor de Deus Ninja agora desenhando um quadro novo Pensando em ideias Pensando em ideias Todo mundo já escreveu? Vamos a resposta Peraí, peraí, calma Tem que ver Vamos ver a resposta Todo mundo Albani, mostra pra mim Letra A, Albani Apesar de achar que é letra B E letra C de novo Eu tava na dúvida Vamos ver a resposta Todo mundo Aê Tá merda, cara Ganha quem errar tudo Ou quem achertar tudo Mas eu fui pensando se era A ou C Recuperação sumir não De novo Agora a próxima Pergunta número 3 Qual foi o primeiro jogador A marcar um gol na Copa do Brasil? É, Casagrande Letra A Pelo Corinthians Na história? Miller É, qual foi o primeiro jogador A marcar um gol na Copa do Brasil? Primeiro jogador A marcar um gol na Copa do Brasil Letra B Miller Na minha época Letra C Rafael Silva do Paes Sandu Ou letra D Alcindo do Flamengo Lembrando que o Miller Não é São Paulo Na tela ali Minha caneta tá quase sem tinta, tá? Eu sei Escreveram? Ninja tentando colar do Albani Não, não tô colando de ninguém, não Deixa eu ver, Paulinha Letra C Letra B Miller Ninja Letra B Miller Letra D Alcindo Diz o Albani Saudades do Alcindo Que fez esse gol aí E foi bolacha no Japão Ele virou bolacha no Japão Vai lá Vamos ver a resposta Alcindo Letra D Caramba, eu sabia Sabia Albani lidera com 3 pontos 2 Paulinha 2 Vampeta 2 E Ninja para a minha alegria 0 Para a minha alegria Quarta pergunta É assim Até 2015 Nenhuma final da Copa do Brasil Foi decidida nos penais Quais times protagonizaram aquela final? Palmeiras e Santos Grêmio Atlético Mineiro Cruzeiro e Flamengo Ou Cruzeiro e Corinthians 15 15 2015 Foi a primeira vez que a final da Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis Qual foi o jogo? Qual foi o jogo? 2018 Paulinha já escreveu? Não Ninja já escreveu? Não O Albani já foi ou o Albani? Já Mas chutei Tá Tá Gol do Braz na final Almeiras e Santos Calma Ninja letra D Vampe A Paulinha A Fernando Braz fez o de pênalti Um dos dias mais felizes da minha vida Obviamente Letra A Não precisa nem mostrar Caramba Aê 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 Fernando Braz te amo A gente espera você aqui Então 3 Goleiraço 4 3 2 E ele bateu o último pênalti esse dia Foi o fanzaço dele E eu na hora que ele foi caminhando falei Ah pode crer Pode crer Ele foi caminhando Eu falei pra ele na TV Palmeiras Eu falei Eu comecei a xingar Eu falei não faz isso Ele fez o gol Passei a amar mais ainda Próximo Estou Quinta pergunta Tá muito bem Albani Qual time abaixo nunca disputou Qual time abaixo nunca disputou a Copa do Brasil? Letra A Espigão do oeste Nossa Letra B Caissara Letra C Dom Pedro II Letra D Bigode Grosso Nossa Esse time é zica demais Esse é o time do Do Albani Já escreveram? Eu já Albani Por favor Bigode Grosso Mostra pra gente Bigode Grosso Bigode Grosso Bigode Grosso Eu acho que o Ninja vai acertar uma Pra minha tristeza Isso é bom Toma Vai 5 pro Albani 4 pro Vampeta 3 pra Paulinha E 1 Por que você tá torcendo contra o Ninja? Pra ele ficar bravo Ele gosta Não tem que ficar bravo Até quando eu perco eu ganho o celular Ele não sabe como é que é Pergunta número 6 Qual time abaixo nunca venceu a Copa do Brasil de forma invicta? Invicta, hein? Letra A Flamengo B Vasco da Gama C Criciúma Ou letra D Grêmio Qual time abaixo nunca venceu a Copa do Brasil de forma invicta? Fique atento ao invicto Pigarro Albani O Homem do Pigarro Pagarro Albani O Homem do Pigarro Parar de fumar Tá cheio de pigarro? Tem que parar de fumar Mete margem Uma mais Deixa eu ver Ninja o que você escreveu aí, por favor Letra C Criciúma Vampeta C Criciúma Albani C Criciúma Paulinha Letra A Flamengo Vamos ver aí Vasco da Gama Ninguém acertou Caramba C Criciúma já foi campeão invicto da Copa do Brasil? Pois é Sabe quem era o técnico? Felipão É mesmo? Caramba Ganhou do São Paulo, se não me engano Sim, senhor Última pergunta, senhor Albanão Acertar, acabou Não tem pra ninguém Cadê? Em que ano aconteceu a última edição da Copa do Brasil Que utilizava o gol fora como critério de desempate? Graças a Deus, isso acabou 2015 2016 2017 Obrigado 2018 Mais um dia sendo campeão A, B, C Você detonou A gente sabe que o Ninja não vai acertar Claro que eu já acertei só pra você sair com cara de trouxa e eu no topo do jogo Vampeta Quer ver? Mostra aí Vamp D Aulinha C Ninja D D Letra D Prepara a cara de trouxa pra você ver como eu sempre ganho Vamos ver a resposta Nossa senhora Errou A Paulinha acertou Eu falei, caramba, eu tô muito errada Não, mas eu só fiquei feliz Porque eu fui a mesma do Vamp, se eu errasse ele errava o senhor vai acertar Você fica olhando aqui como é que eu fazia a letra Não, 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 não O Albani ganhou a Pito Árbitro mais uma vez Caramba Parabéns, parabéns, cara Eu falei, meu, como que pode? Porque em 2018 a gente fez a cobertura lá, viu? O Cruzeiro ganhou Então eu falei, tá muito esquisito É isso aí Hashtag comédia Gostou? Rajitim, como diz o Neto Gostou do programa não Ninja, foi muito rápido, uma pena Mas foi um prazer recebê-lo aqui Cara, o prazer é todo meu Obrigado de coração Vocês são fenomenais Tô conhecendo um ídolo máximo Ainda mais sabendo que você é fã de basquete Agora eu gosto mais de você ainda E obrigado pelo convite Tamo muito junto Foi demais É, não é, gente Até semana que vem Muito, ó Foi o pessoal que tá enlouquecido com você Até semana que vem Comédia Futebol Clube Cara, eu me levanto Sem surpresa Só todo mundo sabia que ia ser demais com você Um beijo pra você só Tchau Tchau Tchau